Estamos na cidade de São José da Tapera, no sertão de Aragoas, de volta, de volta aqui Aqui tem caldo de cana, né? Oi, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Seu nome é? É Cis Ô Cis, cadê o caldo de cana? Aqui! Tem quanto é o caldo de cana? Deixa eu passar por aqui, vou dar por aqui É quanto? Um real! Tá, bota um façainho pra mim aí E aí, atende muita gente aqui com caldinho de cana É, é, é Aí você vai moer ainda aí ou não? Daqui a pouco vamos lá Vai moer uma caninha aí É, bota aí pra gente ver Caldo de cana E aí, Val, tudo bem, Val? Tudo bem, Val? Val, tu lhe dá aqui Obrigado É Ah, rapaz, aí você vai moer aí Tá moendo, né? Tá moendo Ah, o negócio aí é Bom, né? É muito boa gravador Bem? Muito boa a máquina aqui Muito boa a máquina, né? Aí você trabalha aqui nesse ponto há muito tempo? Cinco anos Cinco anos Cinco anos Aí tu atende quantas pessoas aqui? Quantas caldinhas por dia? Tenho ideia assim, não? Uns setenta caldinhas Uns setenta? Já é um lado, né? É um lado Aí tem um pastel, uma coxinha Ah, rapaz, é bonito Tudo limpinho aqui Bonitinho Tudo bem? Esse cara aqui ia derrubar tudo O próximo caldo de cana Caldo de cana é bom, rapaz É bom pra mim O caldo de cana Por fora Aqui sai do outro lado, né? E o caldinho aqui Já cai no copo, né? Cinco anos Ah, se eu lembrei Sabe de quê? Uma criança Ele chegou na cidade Aí pediu Já tinha tomado Cinco copos de caldo de cana E cinco pães Aí o rapaz falou Mas você Você já tomou Cinco copos de caldo Cinco pães doce já Aí ele falou Mas você não aguenta mais não, rapaz Oxe, você vai estourar Aí ele falou Pois, já que eu vou estourar Bota aí mais três caldinhas E mais três pães Sai de perto Misericórdia Ah, um caldinho aqui pro amigo, né? Cadê o meu? O meu é isso aqui, né, Cício? É isso aí Ah, valeu Ô, Cício, pôs um abraço pra você aí Bom trabalho, tá certo? Obrigado Estamos aqui no bairro do 10, né? Bairro do 10 Bairro do 10 Cícero do Caldinho Caldo de cana, né? Ô, mano, eu queria deixar É um real Eu queria deixar, tô bem Bem claro, tô bem, mano Que eu queria, assim Se aparecesse uma pessoa, né, mano? Que tivesse, assim, um coração bom, né? Pra mim não dá Essa reforma, né? Na barraca Uma reforma na sua barraca, né? Isso aí Vou mostrar aqui a sua barraca Aí você quer fazer uma reforma aqui, né? É bom, né? Pra ter um atendimento melhor Pra população, né? É verdade Muito bem Não, já tá na rede social aí Pessoa que interessar Dar uma ajuda aí pra o Cícero aqui Dar uma reformada na sua barraca Aqui no bairro do 10 São Zeratapera É ligar pra qual telefone, Cícero? É... 9, 6, 8, 6 7, 3, 45 Repetir 8, 2, Alagoas 9, 6, 6, 7, 3, 45 7, 3, 45 É verdade Então tá bom Pois um grande abraço pra você aí Bom trabalho, tá? Obrigado, obrigado Valeu Agora eu vou tomar meu caldinho aqui Valeu, Cícero Um abraço Boa sorte, meu irmão Um cafezinho aqui, ó Com o cliente Quando chegar a tomar também É um cafezinho quente também, né? Um cafezinho grato também Ah Cafezinho é grato, o cafezinho É grato Beleza, Cícero Valeu Pois um grande abraço pra você aí Obrigado